Vamos ver com a Sherry agora. Ai, que linda, gente. Só essa boneca aqui não é linda. É, mod é a maior vantagem de PC, né, Thiago? O Pedro falou, estudar pra quê? Se posso ver a Moni jogar. Não, tem que estudar sim, Pedro. Tem que estudar sim. É pra não ter que virar streamer nessa vida. Entendeu? Não precisa criar conteúdo. Gente, isso que vocês estão vendo hoje de um monte aí de donate, tá? Não é todo dia, não, tá? Isso é só de vez e nunca. Isso aqui é a exceção da regra, tá? Boneca cabeçuda. Desculpa, boneca cabeçuda. Desculpa. Todos são lindos aos olhos de Deus. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. O Guilherme perguntou, fala, Moni, viu o trailer de Parasite da Netflix? É inspirado naquele, no anime, não é? O anime a gente assistiu. Gente, eu amo essa música. Não, não, não. Vamos. Tá, peraí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tá dando umas texturas, elas estão meio brilha, meio fazendo assim, né? Impressão minha. Vamos, gente. Obrigada, Rafael. Obrigada pelos 25 meses, como não oficializamos isso antes. Mecânica genial. É, a galera que fala, né, que... Que câmera fixa é ultrapassada e tal. Até eu já disse essa merda. Não, assim, eu nunca falei que é ultrapassada. Eu disse que, tipo, pros padrões dos gamers de hoje... Tadinha. Não teria, tipo, as pessoas iam reclamar, sabe? E realmente reclamam, né? Porque a galera também mexeu no... Gente, eu vou salvar. Cara, esse diário é um dos diários mais tristes também que tem. Cara, uma criança falando que galera, o da USS entrou e saiu matando geral aí dentro. Nossa, filha do prefeito. Só pra não perder o costume, né? Lembrando também que a galera mexeu no combate, né? Então, assim, deixou muito melhor também. Ela tá roxa porque será que ele já começou o processo de empalhar ela? Porque a Pri Pri falou que a mulher tá roxa. Ou é porque já faz um tempo que ela morreu e tal. Meu Deus, Sherry, não faz isso comigo, não, filha. Caraca, dá muito mais medo. A gente vendo ele vindo atrás, cara. Caraca, dá muito medo. Porra. Puta merda. Caralho, 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 caralho. Pera aí. Onde está você? Mostra-se! Eu sei que você está aqui Caralho, mano Tô cagada de medo Como se eu estivesse jogando pela primeira vez, mano Porra Meu Deus Cleve, pelo amor de Deus, vira Vira, 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 vira Ai meu Deus Vai, Sherry Sherry, pelo amor de Deus Sherry do céu Nossa, a movimentação dela está bem Bem ruim, cara Vai, vem, vem, vem Que nervoso Eu estou muito nervosa, Duda Estou com a mão suando, cara Caraca, que susto, velho Puta merda, mano Nessa câmera dá muito mais medo Cara, ele caindo na frente dela Nessa câmera É absoluto cinema, cara Pô, podia ter trancado ele, né Dentro do banheiro Esse cuzão Velho do caralho Cara, deixa muito tenso, cara Que foda Ele entrando Eu nunca consegui ver ele entrando Eu nunca consegui ver ele entrando Porque eu saio correndo na louca Mano Absoluto cinema Mano Que 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 é isso, cara O que que é isso? Cinema, né, Gustavo Cinema Sim, Ariane A gente vai jogar com o Leon depois E aí eu vou atualizar o mod Porque eles colocaram Uma Um controle de pad Aí você pode jogar com a setinha Aí a gente vai jogar Depois com o Leon também Duas palavras Pra esses moders Parabéns, né, Eduardo? Exatamente Nossa, ficou muito foda E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri